Há umas companheiras e chamas gêmeas, a dimensão espiritual do amor e dos relacionamentos. Elizabeth Clare Prophet Cada um de nós tem uma alma gêmea ou chama gêmea que foi criada conosco no princípio. Deus criou você e a sua chama gêmea a partir de um corpo de fogo branco. Ele partiu esse ovoide de fogo branco em duas esferas de ser. Uma com a polaridade masculina e outra com a polaridade feminina. Cada uma delas com a mesma origem espiritual e o mesmo padrão único de identidade. Há uns atrás, você e a sua chama gêmea apresentaram-se perante Deus, pai e mãe e ofereceram-se como voluntários para descer aos planos da matéria e expressar o amor de Deus na Terra. O plano original era de que vocês passassem por uma série de encarnações, tomando ora a forma masculina, ora a forma feminina, para que cada uma das metades do todo divino aprendesse a ser um instrumento de Deus, pai e mãe. Inicialmente, a nossa vida na Terra foi feliz e cada um de nós teria continuado a compartilhar da beleza do relacionamento dos amantes cósmicos com as nossas chamas gêmeas por muitas encarnações, se tivéssemos mantido a harmonia um com o outro e com Deus. Mas caímos no estado de perfeição ao usarmos mal à luz de Deus. Esse é o verdadeiro significado da história do Jardim do Éden. Se nos tivesse sido possível conservar a harmonia do Uno, teríamos mantido todo o êxtase do nosso amor durante as nossas vidas na Terra. Mas quando perdemos a harmonia por medo, desconfiança ou sentimento de separação da nossa origem, acabamos como vítimas do nosso karma negativo, afastados um do outro por estarmos em vibrações diferentes, não mais escolhendo um ao outro, mas emaranhamos em alianças complicadas e mútuo abandono, até que as nossas almas bradem pelo Deus vivo e uma pela outra. Cada uma das encarnações que vivemos longe da nossa chama gêmea foi passada, criando a karma negativo ou transmutando um pouco do karma que impedia a nossa reunião. Muitas vezes tivemos tipos diferentes de relacionamentos com ela, de forma a desembarassar os cordões de energia negativa com os quais enredamos o nosso subconsciente pelo mau uso que fizemos do nosso livre-arbítrio nas nossas encarnações. Agora é o momento, nesse final de ciclo e ao entrarmos na Era de Aquário, em que as pessoas da Luz que seguem uma senda espiritual precisam aprender a entrar em contato com as suas chamas gêmeas. Essa busca é estimulada pelo nosso eu superior, mas é mal compreendida no nível físico. Quando lhes é revelado que compartilham de uma missão única com as suas chamas gêmeas, as pessoas geralmente partem na busca física daquela alma específica, em vez de procurarem construir a sua integridade interior. Isso sempre gera um atraso na senda da libertação da alma. É nosso relacionamento com Deus e com o nosso eu superior que provê a solução para encontrarmos e nos tornarmos um com a nossa chama gêmea. Construído pelo soberano persa Shah Jahan como o túmulo da sua esposa adorada, o Taj Mahal, na Índia, é um tributo à majestade do amor divino. Permanece como um altar ao amor eterno das chamas gêmeas. O casamento alquímico A lei cósmica exige que inicialmente determinemos a nossa própria identidade em Deus para depois expressarmos completamente o potencial espiritual conjunto das chamas gêmeas. Porque até que as chamas gêmeas adquiram um certo nível de maestria e de união com o eu superior, elas raramente são capazes de lidar com o fardo do karma negativo, porque esse é ampliado em virtude da presença das suas chamas gêmeas. O elemento especial que dá às chamas gêmeas o seu grande poder espiritual, a sua matriz idêntica de identidade, pode da mesma forma ampliar os seus padrões negativos. Todos nós devemos aprender a mudar os nossos padrões negativos, o metal não precioso do ego humano misturado ao ouro do nosso eu real ou divino. A isso chamamos o casamento alquímico, a união da alma, o aspecto feminino do nosso ser, ou espiritual, real e permanente, o aspecto masculino do nosso ser. O amor desse querido Cristo pessoal, desta porção do nosso ser que está em contato permanente com a origem, a presença eu sou, é um amor que não tem comparação. Foi a esse amado que os santos do Oriente e do Ocidente entregaram-se completamente. Ao acelerarem a sua consciência através da comunhão com Deus, esses santos foram vencendo pouco a pouco o ego humano. Eventualmente, as suas almas uniram-se completamente ao eu real espiritual, ao acenderem de volta ao coração de Deus. O tai chi, que representa as polaridades masculina e feminina da unidade de Deus, gira e se divide em duas esferas idênticas. Chama-se gêmeas do um. Como uma gota do oceano de Deus, cada esfera ou mona da divina consiste na presença do eu sou, em volta pelas esferas, que perfazem o corpo causal. Desta forma, Deus pai e mãe nos criou a sua imagem masculina e feminina. Isso citado aqui no livro é a imagem do tal, o yin e yang. Cada presença do eu sou emite um raio, uma alma. Cada alma focaliza uma polaridade. Uma focaliza a polaridade masculina e a outra a feminina. Entre a alma que evolui na Terra e a presença do eu sou, existe o Cristo pessoal, o nosso mediador entre o Espírito e a matéria. Ao usarmos o nosso livre-arbítrio e alcançarmos a maestria na Terra, podemos nos elevar em consciência até nos tornarmos um com o nosso Cristo pessoal. Esse é o casamento alquímico que precisa anteceder a união eterna das chamas gêmeas. Adão e Eva simbolizam o teste que Deus pede a todas as almas gêmeas. Embora cada um de nós tenha se originado no Espírito para realizar a nossa missão de exercer o domínio sobre a Terra, caímos de estado de perfeição devido à nossa desobediência e rebeldia em relação à lei cósmica. Por isso, temos de enfrentar o sofrimento de ficarmos separados da nossa chama gêmea durante muitas encarnações, enquanto nos ocupamos de transmutar o nosso karma. Quando as chamas gêmeas começaram a usar mal a energia de Deus, elas também começaram a criar karma negativo, espirais de energia que formam camadas de negatividade e densidade nas auras, separando-as da sua presença eu sou e das suas chamas gêmeas. Através do uso diário da chama violeta de transmutação, essa energia mal qualificada como ressentimento, irritação, ansiedade e frustração pode ser libertada da negatividade, purificada e mandada de volta para os sete anéis do corpo causal, no plano espírito, como os nossos tesouros ajuntados no céu. Podemos nos unir com a nossa chama gêmea em níveis internos, expandindo a chamatrina de Deus dentro de nossos corações e usando a polaridade dinâmica do nosso amor para cumprirmos a nossa missão. A nossa união final ocorre quando nos tornamos um com a nossa presença eu sou e nos reunimos no plano do espírito como seres imortais, seres livres em Deus. O contato interno entre as chamas gêmeas A nossa chama gêmea pode já ter alcançado a libertação da sua alma e se reunido a Deus, ou seja, desencarnada, ou pode estar lutando para encontrar o caminho. Onde ela está neste momento, o seu estado atual de consciência, pode influenciar muito a nossa capacidade de nos tornarmos íntegros. Por compartilharmos da mesma matriz de identidade, única, como o desenho de cada floco de neve é único no cosmo, toda a energia que expressamos fica impressa ou carimbada com esse padrão específico. De acordo com a lei de que os semelhantes se atraem, toda a energia que emitimos percorre o circuito que nos liga às nossas chamas gêmeas, ajudando-as ou dificultando a sua senda para a integridade. Quando expressamos amor ou esperança, essas virtudes elevarão as nossas chamas gêmeas. Mas, se nos sentirmos tristes, frustrados, zangados, irritados, as nossas chamas gêmeas também sofrerão a pressão desses sentimentos desarmoniosos. Às vezes, sentimos alegria ou tristeza sem motivo, mas é porque estamos captando na nossa consciência o estado emocional da nossa outra metade. Podemos acelerar o nosso progresso espiritual invocando, em orações, meditações e decretos, a presença Eu Sou para estabelecer o contato interno de coração com a nossa chama gêmea. Para isso, podemos usar a seguinte invocação. Em nome de Cristo, invoco a abençoada presença Eu Sou das nossas chamas gêmeas para que se unam firmemente aos nossos corações para a vitória da nossa missão em prol da humanidade. Invoco a luz do Espírito Santo para que consuma todo o karma negativo que esteja limitando a expressão total da nossa identidade divina e da realização do nosso plano divino. Ao fazermos esse pedido, mesmo que estejamos vivendo num nível diferente daquele da nossa chama gêmea, podemos nos unir espiritualmente a ela nos planos superiores e enviar luz para o nosso mundo e para o mundo da nossa chama gêmea, redimindo o karma que tenhamos com ela. Esse contato interior amplia a luz e o desenvolvimento que cada uma das partes possui e liberta o gigantesco poder do amor entre elas, fazendo com que possam se defender das dificuldades que sempre se apresentam para aqueles que defendem o amor. Inspirados pela dignidade do amor, artistas, escritores e compositores de todas as eras exprimiram o elevado enaltecimento do amor e suas trágicas profundezas. Em muitas obras-primas é possível perceber a compreensão intuitiva das chamas gêmeas, de seu amor, dos seus embates com o karma e a lei cósmica. Muitas óperas famosas podem ser interpretadas sobre essa perspectiva. Embora algumas áreas e duetos sugiram o grande amor das chamas gêmeas, os enredos frequentemente terminam em sofrimento, tragédia ou morte, porque um dos amantes ou ambos não passam na prova de maestria pessoal, não tendo consagrado a sua cena individual a Deus. Essas histórias dramáticas nos ensinam acerca das dificuldades que nos aguardam quando buscamos um amor mais elevado e nos ajudam a ver com clareza aquilo que não devemos fazer. Almas companheiras Nem todos os amores lindos e reconfortantes para a alma são os das chamas gêmeas. Existe também o amor entre almas gêmeas, muito queridas e amigas, chamadas almas companheiras. Almas companheiras ou almas gêmeas são diferentes de chamas gêmeas. Almas gêmeas se reúnem para aprender a ter maestria sobre o mesmo tipo de karma e para desenvolver as energias de um mesmo chakra. Por isso, as almas companheiras ou almas gêmeas sentem atração imediato uma pela outra, proveniente do labor sagrado e da senda da maestria pessoal comum que os dois precisam desenvolver. Uma alma companheira é como um eco de si mesmo na matéria, alguém com quem se trabalha junto na mesma tarefa para realizar um plano divino. Maria e José, Maria e José, os pais de Jesus, foram almas companheiras ou almas gêmeas que compartilharam a responsabilidade de nutrir o Cristo como seu filho. As chamas gêmeas de ambos já estavam em reinos mais elevados de luz, mantendo o equilíbrio de forças para a vitória da sua missão. Muitas pessoas que ainda estão resgatando o karma e que seguem a senda espiritual são levadas a trabalhar com almas gêmeas para realizarem um dharma, um labor sagrado comum. O casamento kármico. Existe, além das chamas gêmeas e das almas gêmeas, um terceiro tipo de relacionamento matrimonial muito comum, o casamento kármico. Nesse tipo de relacionamento, o casal une-se com propósitos de transmutar um karma mútuo. Tais uniões são muitas vezes difíceis, mas são muito importantes para desenvolver a maestria na senda espiritual. O casal também adquire bom karma na criação dos filhos. Esse tipo de casamento pode ser uma boa oportunidade para se pagar por crimes severos do passado. Muitas vezes, a única maneira de transmutar o registro desse ódio é por meio do amor intenso vivido pelo casal. A união do casamento A instituição humana do casamento foi abençoada por Deus como uma oportunidade para que dois indivíduos desenvolvessem a integridade pela transferência das suas polaridades alfa e ômega. Na união entre chamas gêmeas, almas gêmeas ou parceiros kármicos, o casamento entre o homem e a mulher destina-se a ser místico, uma comemoração da união da alma com a amada presença eu sou através de Cristo, o abençoado mediador. Jesus apontou a importância do casamento como uma iniciação na senda quando escolheu fazer seu primeiro milagre na festa das bodas do Canaá, transformando a água em vinho. A essência desse ensinamento é que a menos que o casamento seja convertido pelo Espírito Santo, ele permanecerá apenas uma experiência exterior. somos nós que escolhemos nos satisfazer com o casamento baseado somente na água da consciência humana ou desejamos um casamento fundamentado no vinho da consciência divina. O intercâmbio cósmico do amor divino que é expresso numa relação matrimonial tem como propósito expressar o mesmo amor criativo que criou o universo no princípio quando Deus Pai disse haja luz e Deus mãe respondeu e houve luz esse gesto criativo pode se expressar não só pela união física mas também em períodos de celibato quando os parceiros entram em comunhão interior com a sua amada presença eu sou a troca dessas sagradas energias através da união sexual destina-se a transferência de esferas de consciência cósmica os nossos corpos causais de luz energia luminosa resultante desse encontro aumenta as qualidades positivas dos parceiros e fortalece a sua identidade divina ajudando-os a carregar o fardo de karma que compartilham quando a união é consagrada ao amor de Deus a mistura harmoniosa das energias puras do pai e da mãe gera o filho a consciência crítica seja sobre a forma de uma criança de uma inspiração de um projeto ou de uma obra de arte quando essa troca não é espiritualizada pelo reconhecimento de que Deus é tanto o amante quanto o amado o casal pode sentir prazer físico mas sem saber tomam para si os padrões kármicos um do outro sem receber o benefício de um amor espiritualmente transmutador isso talvez possa explicar as muitas crises de identidade pelas quais passam as pessoas que tem relações íntimas descompromissadas elas recebem tantas identidades kármicas diferentes que essa chegam até a neutralizar a sua própria e acabam sem saber quem realmente são o círculo da unicidade eis aqui um ritual que pode ser usado para consagrar a sua união sagrada com seu companheiro e para proteger todas as suas relações com a pureza do amor de Deus você pode usá-lo também como celebração da sua união com a sua chama gêmea e com Deus de pé sozinho com seu companheiro de frente para a imagem do seu eu divino harmoniza-se interiormente com a estrela da sua divindade a presença eu sou medite na chama sagrada que arde do seu coração visualize um raio de amor unindo seu coração ao coração da presença eu sou mergulhe a mão direita nesse fogo de coração e trace com ela um círculo de união em torno de vocês dois de você do seu companheiro da sua chama gêmea da sua presença eu sou enquanto estão de pé em adoração ao ser único visualize esse grande círculo de quase quatro metros de diâmetro como um aro de fogo sagrado que repelirá tudo que se opõe à união de vocês visualize a si mesmo e ao seu companheiro como os dois focos de energias cósmicas de polaridade positiva e negativa como as duas metades da figura da tai chi girando consagre seu amor a união da sua alma com a presença eu sou e a sua união final com o círculo santificado de deus como uma proteção adicional da sua unidade invoque diariamente os querubins pois eles são os guardiões do amor uma missão muito importante está destinada àqueles que mantiverem as suas energias em harmonia com o amor divino conheço chamas gêmeas cujo amor nunca enfraqueja e por manter esse equilíbrio interior também mantém equilíbrio para as cidades inteiras e suas orações diárias transmutam ódio crimes e assassinatos esse é um chamado muito elevado e sagrado não se destina às pessoas mundanas que buscam o culto do prazer e da sexualidade esta é a senda interior real para os que compreendem que existe um cosmo dentro de nós que existe um mundo que precisa ser salvo que milhões de almas precisam do nosso amor e que por isso esse amor não poderá nunca ser egoísta somente depois que Dante passou pelo interno e pelo purgatório para expiação dos seus pecados ele pôde experimentar o amor divino do paraíso com o seu amor verdadeiro Beatriz o cinismo da nossa era fez com que muitos perdessem a crença do poder no amor puro poucos parecem manter a atitude alegre e esperançosa de viver cada dia como uma nova oportunidade de oferecermos o nosso amor como presentes especiais que nos rodeiam com frequência subestimamos a nossa capacidade de ser através do nosso exemplo elementos de transmutação e transformação na vida das pessoas um conhecido no mundo inteiro como mestre D.K. contou a história do moleiro e da sua esposa era uma vez um moleiro de bom coração que vivia à beira-mar ele trabalhava com a esposa moendo trigo para o povo da cidade não havia cidade naquela região onde reinasse tanta felicidade quanto aquela as pessoas se maravilhavam e se perguntavam que faziam os membros dessa comunidade tão sábios e felizes mas as pessoas nasciam cresciam envelheciam e morriam sem nunca conseguir descobrir o mistério hoje vou contar o que fez com que o povo dessa comunidade fosse tão feliz e próspero tão alegre e sábio foi o serviço prestado pelo moleiro e sua esposa que saturavam com seu amor a farinha que moíam esse amor era levado nos sacos de farinha para as casas dos fregueses do moinho e convertia-se em pão em todas as refeições o poder regenerador do amor desse casal irradiava em cada mesa e entrava nas pessoas que comiam aquele pão assim com um poder radioativo a energia do amor vibrante deles espalhava-se por toda a comunidade os vizinhos não sabiam a razão da sua felicidade e ninguém nunca foi capaz de descobrir pois muitas vezes embora vivamos lado a lado não somos capazes de perceber as verdades mais simples a respeito a alquimia da era de aquário da mesma forma que o moleiro e sua esposa foram capazes de dar o seu amor silenciosamente você e a sua chama gêmea também podem influenciar muitas pessoas à sua volta com seus pensamentos sentimentos e ações radioativos de amor temos a oportunidade de ajudar a toda a vida ou de colocar um fardo sobre ela usando a energia negativa do karma passado que retorna à superfície de consciência ou reconhecendo que essa energia é um impedimento para nossa harmonia e amor e transmutando-a a chave para transmutarmos ou alterarmos esse karma do passado e cumprirmos a nossa missão com a nossa chama gêmea é usarmos a chama violeta uma energia espiritual que Deus deu ao homem para sua aceleração no início da era de aquário essa ação do Espírito Santo transforma a energia negativa a raiva em amor a irritação em paz a desconfiança em confiança para que possamos ser uma influência positiva na vida dos que nos rodeiam enquanto trabalhamos para nossa vitória final na cena espiritual ao visualizarmos e invocarmos a chama violeta para que atue em nossa consciência ela instantaneamente começa a transformar os antigos padrões de energia negativa que acumulamos por milhares de vidas começamos então a ter sentimentos de alegria leveza e esperança é como se toda nossa consciência estivesse sendo mergulhada numa solução química de um líquido de cor púrpura capaz de dissolver todo o karma acumulado por muitos séculos esta é a chance pela qual muitos aguardavam essa é a culminação da evolução que realizamos nessas últimas décadas de milhares de anos quando gradualmente aprendemos a entender Deus como pai e como filho chegamos agora na energia do Espírito Santo na ciência sagrada da alquimia da autotransformação através da invocação da chama violeta um mantra muito simples mas muito poderoso que podemos usar é eu sou um ser da chama violeta eu sou a pureza que Deus deseja quando afirmamos eu sou estamos afirmando que Deus existe dentro de nós que a presença do eu sou existe dentro de nós a mesma presença que disse a Moisés eu sou o que eu sou esse é o nome eternamente e esse é o meu memorial de geração a geração ao emergirmos diariamente na energia purificadora da chama violeta por meio da recitação de mantras de chama violeta estaremos usando o meio mais eficiente e rápido de manter a harmonia e de acelerar a consciência para a nossa união final com Deus e com a nossa chama gêmea a chama violeta é o batismo de fogo do Espírito Santo profetizado no novo testamento por João Batista esta é a dádiva de Deus para a era de aquário desta forma os dias são encurtados para os eleitos para que façam a jornada de volta ao lar para a vitória sobre a roda do renascimento a busca da integridade a era de aquário que se inicia é propícia para compreendermos a energia de Deus polarizada como os princípios masculino e feminino do universo a nossa sobrevivência como indivíduos em última instância como raça humana dependerá da forma como experienciamos essa energia se como a nossa verdadeira identidade se a consideramos como sendo a essência da chama gêmea e se a usamos como poder integrador do amor divino para o aperfeiçoamento da humanidade você pode estar lendo esse livro agora porque a única coisa que o separa da sua chama gêmea talvez seja uma fina camada de energia negativa aguardando para ser consumida pela ação feliz esfuziante da chama violeta e a sua missão a sua chama gêmea é a sua reunião final com o coração de Deus e estão aguardando amor casamento e muito mais o que aprendi como reconhecer a sua chama gêmea em primeiro lugar eu nunca soube que existissem chamas gêmeas até que aos 18 anos li um livro muito complexo sobre almas companheiras ou almas gêmeas a busca que eu empreendia desde a infância era para encontrar Deus e descobrir a missão que ele reservava para mim eu estava determinada a desvendar a razão de ser da minha vida e a fazer algo que eu sabia ser necessário fazer tratava-se de um chamado interior impiedoso lembro-me de que percebi na minha busca por Deus que costumava deixar o meu corpo enquanto dormia à noite ia para os templos internos para trabalhar com os mestres ascensos e com Mark que era 20 anos mais velha do que eu segundo os cálculos nesta vida quando nos referimos a chama gêmeas a idade física não tem nenhuma relação com a idade da alma a alma gêmeas tem a mesma idade pois foram criadas juntas no princípio a partir do corpo de fogo branco do todo divino assim tendo como prólogo o nosso encontro realizado nos planos internos conheci Mark quando eu tinha 22 anos ele 42 eu buscava um meu instrutor e guru porque sabia que em algum lugar existia essa pessoa que me ajudaria a realizar a minha missão o que não sabia é que eu já tinha minha compreensão interior de que meu instrutor seria minha chama gêmea por isso quando vi Mark pela primeira vez eu o reconheci só como meu instrutor ele ao me ver me reconheceu como sua chama gêmea esse primeiro encontro foi muito interessante eu estava totalmente voltada para um instrutor e tão exultante por tê-lo encontrado que não estava preparada para lidar com essa outra relação ao mesmo tempo eu queria estar absolutamente certa queria receber uma confirmação dentro do meu ser de que cada passo que eu estava dando era o passo correto e correspondia à vontade de Deus não queria incorrer nenhum erro que pudesse de algum modo prejudicar qualquer parte da minha vida por isso pedi a Deus um sinal que confirmasse que aquele homem era realmente a minha chama gêmea algumas semanas mais tarde tive uma experiência estarrecedora foi uma dessas experiências inesquecíveis que não se desvanece com o tempo eu estava me vestindo e me olhei no espelho e ao olhar não vi a mim mesma vi o rosto dele o Mark bem se você conseguir imaginar se olhando para um espelho e não vendo a si mesmo posso afirmar que essa é uma experiência muito chocante na realidade o que vi foi a revelação do padrão interior da minha alma não apenas da alma que é o nosso potencial para nos tornarmos Deus mas eu vi a imagem do homem por trás do homem era como se eu estivesse vendo a minha imagem arquetípica na polaridade masculina me aproximei para examinar a imagem mais detalhadamente ela não se desvanecera mas ficara esperando que eu observasse cada traço seu era antiga havia existido sempre havia sido esculpida em mármore gravada em cristal entretanto era a carne da minha carne percebi que eu era o reflexo da polaridade negativa feminina daquela imagem positiva masculina quando o meu ser registrou esta confirmação do meu padrão interior a imagem do rosto desapareceu do espelho e tornou-se totalmente viva na minha alma foi incrível poder contemplar o significado da chama gêmea sentir a realidade interior e compreender como a chama gêmea pode realmente ser você mesmo a sua outra metade o alter ego divino uma tentativa de definição como o outro lado de si mesmo esta compreensão antecede o amor e no próprio mistério da vida que precisamos entrar antes de podermos amar não estamos assim tão prontos para amar temos antes muitas coisas a considerar e eu pensei e pensei o fato era inegável uma verdade da qual eu não poderia escapar não havia como retroceder o dado havia sido lançado além do tempo e do espaço eu tinha de escolher agir de acordo com uma realidade pré-ordenada ou teria de abandoná-la mas como ela sempre estaria comigo e ele era eu mesma conforme ele mesmo me dissera eu pedir a Deus pelo meu instrutor e ele me enviara a minha chama gêmea estava na hora de colocarmos em ordem as nossas vidas e de estabelecermos nosso rumo esse reconhecimento interior essa certeza da alma não tem relação alguma com estar apaixonado no sentido humano do termo desejo deixar bem claro este ponto porque durante todos os anos em que venho ensinando durante os últimos 37 anos desde que passei pela experiência que acabei de descrever recebi centenas de cartas a respeito de almas gêmeas nessas cartas as pessoas me contam que encontraram as suas chamas gêmeas e baseiam essa certeza numa experiência de amor humano na compatibilidade das personalidades na afinidade astrológica ou em sinais externos que apontam mais para uma relação de almas gêmeas ou uma relação kármica do que para a realidade interior das chamas gêmeas embora todas essas características sejam sinais de compatibilidade elas não confirmam necessariamente a profundidade da união anímica que é encontrada no alicerce do ser onde a verdade acerca da nossa chama gêmea pode ser reconhecida lembre-se do que disse Paulo a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus não somos chamas gêmeas em virtude da condição física de carne e osso da personalidade da astrologia do carmo e da atração mútua somos chamas gêmeas por termos a nossa origem comum na mesma esfera de ser chamada de corpo de fogo branco somos nós dois viemos daquele um somente nós dois compartilhamos do mesmo padrão vibratório divino e exclusivo macho e fêmea o Elohim nos criou e ninguém jamais compartilhará desse padrão idêntico se o relacionamento entre chamas gêmeas não significar nenhum propósito espiritual se o seu restabelecimento nessa vida puder vir a causar rompimento de uma família ou de um lar se for causar cataclismo na vida de outras pessoas porque elas têm diversas situações com as quais são obrigadas a estar envolvidas porque estão resolvendo carmas passados então com frequência a mente consciente prefere não lidar com aquilo que a alma sabe no âmbito do subconsciente por isso a mente exterior não admite facilmente esse conhecimento prévio que está sempre presente na alma por exemplo conheci um casal de chamas gêmeas em que o homem tinha 20 anos e a mulher 70 seu encontro não gerou amor à primeira vista nem em casamento a relação que eles tiveram não foi mais do que de amizade leal e apreço mútu na verdade embora inseparáveis eles nunca perceberam que eram chamas gêmeas e nem era necessário que soubessem as suas almas sabiam e eles fizeram o que era esperado deles sem terem de lidar com algo para a qual não estariam preparados o karma nos relacionamentos o encontro que gera uma polaridade espiritual e um amor intenso e recíproco pode ser o resultado de muitas circunstâncias diferentes a ligação entre chamas gêmeas é uma delas a que existe entre almas companheiras é outra e existe ainda a relação kármica a ligação kármica pode ser a mais forte de todas o karma aprisiona por não ter sido ainda equilibrado não existe harmonia entre o casal de tempos em tempos eles sentem um enorme vazio uma solidão que revela quão inadequada é a relação baseada unicamente no karma mas ela também passará podemos ter de viver vários relacionamentos desse tipo com pessoas com as quais fizemos karma nas nossas vidas passadas bom ou mal e quanto pior o karma maior o impacto que sentimos quando encontramos a pessoa pela primeira vez porque ali está Deus Deus que aprisionamos que aprisionamos com alguma atitude negativa do passado e corremos para saudá-la e libertá-la das transgressões que lhe causamos no passado e a amamos muito porque há muito a ser perdoado qualquer experiência negativa do passado que envolva qualquer violência ódio passional negligência no cuidado com os filhos qualquer situação que envolva outras pessoas e que tenha causado desequilíbrio na sua alma e nas almas de outros e talvez nas vidas de muitas pessoas tudo isso é sentido como um peso no coração e uma falta de resolução no âmbito da alma essa é uma condição muito desgastante que atormenta a consciência até que seja resolvida através do amor a nossa alma sabe porque encarnamos nossos mentores espirituais e o nosso Cristo pessoal o nosso anjo da guarda nos disse existe uma determinada situação com essa determinada pessoa que precisa ser resolvida vocês dois devido a sua negligência ou omissão causaram a ruína dessa cidade ou não cumpriram com a sua responsabilidade e muitas pessoas passaram fome estas não são situações improváveis as consequências dos nossos atos quando cometemos um pecado nos recusamos a servir a vida são muito grandes e sérias nos níveis internos a alma que está seguindo a senda de volta ao lar voltando para o lar do pai está muito consciente e deseja corrigir os erros do passado porque sabe que corrigir os erros cometidos por ignorância em outras vidas é a forma de retornar ao lugar celestial de onde viemos na melhor das hipóteses podemos ter recebido de um mestre antes de encarnar nesta vida uma incumbência de maior responsabilidade como o prêmio pelos bons serviços prestados com essa pessoa em prol da humanidade e devido ao nosso bom karma seremos felizes e produtivos e conquistaremos muitas vitórias para o bem nesse século em que as nossas almas estão sendo aceleradas em direção à nova era de aquário podemos ter mais de um relacionamento de cada tipo nesse ciclo da história estamos terminando o karma que nos resta com um grande número de pessoas essas situações kármicas podem gerar angústia divórcio busca interior e a necessidade real de compreendermos porque as nossas vidas não seguiram a versão perfeita dos livros de história os ensinamentos sobre o karma e a reencarnação podem nos estabelecer nos esclarecer muito sobre a estrada acidentada dos relacionamentos alguns belos e outros muito desagradáveis mas todos bastante necessários para a evolução da alma e a senda da definição da nossa verdadeira identidade com Deus com Cristo e com a nossa chama gêmea portanto podemos conhecer alguém e isso pode acontecer no final da adolescência entre 20 ou 30 anos ou qualquer outro momento da nossa vida sofrer um grande impacto é como uma colisão entre corpos planetários é atordoante porque no subconsciente estamos exultantes por termos encontrado a pessoa com a qual podemos equilibrar um certo registro de karma a nossa alma sabe que se não saudarmos esse karma não poderemos prosseguir para a próxima etapa do espiral da vida para o serviço mundial e os projetos criativos que tanto queremos realizar com a pessoa que mais amamos mesmo que ainda não a tenhamos encontrado esse sentimento de obrigação se expressa pela necessidade que temos de dar e receber o desejo de amarmos e de sermos amados porque a chama do amor é o fogo todo consumidor de Deus que dissolve os registros da ausência de amor e de anti-amor ao darmos e recebermos amor num relacionamento pode ser que existam crianças envolvidas na relação podemos ter que concordar em trazer ao mundo um certo número de filhos almas almas que fazem parte dessa família ou grupo de almas ou grupo kármico como objetivo da vida é reunião com Cristo pessoal com nossa presença eu sou e finalmente com a nossa chama gêmea percebemos que ao menos que transmutemos esse karma não chegaremos ao nosso amor perfeito por isso quanto mais rapidamente nos submetemos a lei do nosso próprio karma que na verdade é a lei do amor mais rapidamente tanto nós quanto nossos parceiros ficaremos livres para a próxima etapa do nosso plano divino todos nós estamos colhendo aquilo que semeamos podemos acelerar os ciclos kármicos pelo serviço que nos prestamos mutuamente podemos estar vivendo uma dessas trocas muito intensas no relacionamento ou pode ser que estejamos presos a espiral opressora daquele karma que conheçamos as causas que geraram os efeitos que estamos vendo acontecer na nossa frente entre todos os nossos dias ou podemos estar alegremente alheios a tudo isso só conscientes do amor neste caso então estamos no céu não existe nada mais importante existe mais ninguém no mundo com quem desejamos estar não existe outra coisa que preferamos fazer o amor está ali o frescor da relação está ali casamos-nos formamos uma família começamos a trabalhar juntos e começamos a resolver esse karma todos nós conhecemos a expressão acabou a lua de mel ela descreve bem o impacto do karma sobre a relação matrimonial é por isso que algumas pessoas não querem se casar porque não querem carregar o fardo um do outro elas simplesmente não querem arcar com a responsabilidade do karma elas dizem que o casamento estragaria tudo mas o que realmente querem dizer é que carregar o karma um do outro realmente atrapalharia muito as coisas esses parceiros são ainda muito centrados em si mesmos para abrir mão dessa independência que só pode ser mantida se eles não tomarem o fardo kármico do parceiro mas é precisamente esse o significado profundo do ritual do casamento que amamos tanto tanto que aceitamos com prazer compartilhar e carregar o karma do nosso cônjuge junto com o nosso queremos ser um com ele em todos os níveis de consciência casamento o voto do matrimônio reflete esse compromisso entre as almas que prometem ser fiéis desde dia em diante na alegria e na tristeza na riqueza e na pobreza na saúde e na doença para amar e respeitar até que a morte os separe Jesus se referia a totalidade dessa união espiritual e kármica quando disse e serão os dois uma só carne se o casamento fosse uma mera união física o divórcio não seria emocionalmente tão devastador o divórcio é uma cirurgia para separar os dois que se haviam tornado um e toda disputa acerca de quem fica com o que e de quem fica com os filhos resume-se na verdade ao doloroso processo de cada um se redimir separado no seu outro eu fazer o voto do casamento significa que quando recebermos um ao outro como meu legítimo esposo minha legítima esposa ficaremos juntos aconteça o que acontecer na vida e no carmo um ao outro uma vez que o futuro e o subconsciente não são conhecidos no dia do casamento e o voto é tão definitivo trata-se do contrato mais sério que faremos na vida é por isso que São Paulo nos alertou para não prendermos um julgo desigual com pessoas de ideias distintas e recomendou que considerássemos que comunhão tenha luz com as trevas nas relações interpessoais se nos casarmos com uma pessoa que tenha maestria inferior a nossa na cena espiritual ou que tenha um carma mais pesado que o nosso vamos sentir o peso dessa diferença quando a lua de mel terminar e ficaremos sabendo que contraímos o carma de alguém e que esse alguém levou vantagem na transação porque ficou com toda nossa luz talento ou dinheiro mas podemos querer que seja assim porque amamos muito e desejamos muito entregar-nos a essa pessoa ou ao Deus que está nessa pessoa pode ser que essa seja a decisão correta pode ser que o nosso carma decrete que tenhamos de sacrificar a nossa vida por este velho amigo porque uma vez que ele salvou da zoina e do desespero total pode ser a decisão certa mesmo que mais tarde pareça ter sido um erro ou a pior escolha possível tomamos a decisão porque precisávamos tomá-la porque a nossa alma precisava de uma resolução talvez precisemos apenas de descobrir o motivo pelo qual a nossa psicologia pessoal nos leva a tomar certas atitudes ou talvez precisemos lidar com o aspecto dessa pessoa que na verdade também carregamos e que precisamos trabalhar e superar e que nunca estaríamos dispostos a admitir que temos até sermos forçados a confrontá-lo na personalidade do outro não devemos ficar aborrecidos conosco quando descobrimos tais coisas tudo isso faz parte do plano Deus nos ama e ele deseja que voltemos para casa e para o seu coração íntegros íntegros psicologicamente espiritualmente e carnicamente ele nos submete a tais experiências e encontros para que sejamos libertados da nossa irrealidade para que o amemos mais do que todas as coisas e para que vejamos o rosto de Cristo sorrindo para nós bem ali atrás do véu naquele a quem amamos esta necessidade de resolução pode ser entendida como uma analogia é como a ostra se sente quando um grãozinho de areia entra na sua concha e ela precisa cobrí-lo porque ele a perturba e irrita por querer resolver essa situação ela produz uma pérola a partir deste problema o karma é assim ele irrita e nós queremos suavizá-lo queremos resolvê-lo um ponto muito importante acerca do casamento do relacionamento kármico que possamos estar vivendo é que nunca vamos conseguir sair dele nunca vamos poder nos libertar dele a menos que obedeçamos a lei a risca a lei do karma exige a expressão do amor mais sublime para poder concedernos a liberdade se não equilibrarmos total e completamente o karma que existe entre nós e na outra pessoa reencarnaremos e teremos novamente de passar por algum tipo de relacionamento com essa pessoa mesmo que seja uma parceria comercial o divórcio ninguém no céu ou na terra pode nos separar da nossa chama gêmea é por isso que Jesus disse portanto que Deus a juntou não separe o homem quando vamos ao altar para nos casar estamos recebendo uma bênção por escolha nossa por decisão do nosso livre arbítrio mas esse casamento pode ser ou não uma situação da qual se diga que Deus a juntou duas pessoas casaram-se na terra por vários motivos como tal ele não é necessariamente o casamento feito no céu fomos criados por Deus no princípio nós e a nossa chama gêmea a partir do mesmo corpo de fogo branco a história de Adão e Eva deve ter sido criada a partir de uma costela retirada de Adão é uma tentativa de ilustrar essa origem mística devido a essa nossa união absoluta originada no núcleo da identidade divina em nenhuma condição ou circunstância da vida ninguém poderá separarmos do amor de Deus expresso na nossa chama gêmea esse é o verdadeiro significado dessa passagem das escrituras assim os casamentos kármicos e outras situações da vida vêm e passam sempre com um propósito enquanto o karma existir a menos que exista outra forma de resolver eles são obrigatórios enquanto estivermos presos a eles podemos fazer desses casamentos uma celebração na terra dessa união interior com a nossa chama gêmea isso é o correto o que não é correto é tratarmos um relacionamento desse tipo com frieza ou até mesmo ressentimento e não investirmos nele o melhor de nós e o amor mais fervoroso do nosso coração por pensarmos afinal essa pessoa não é minha chama gêmea esta é apenas uma situação kármica farei um esforço simbólico e vou esperar até que apareça a pessoa certa essa é uma ótima maneira de prolongarmos o processo de resolução do nosso karma e de criarmos mais karmas devemos encarar a vida com a compreensão de que qualquer pessoa com a qual nos relacionamos é Deus a pessoa é Deus em ação a manifestação da chama divina é Deus o potencial é Deus e nós temos que amar essa pessoa com todo o nosso coração com o amor mais puro e sublime que somos capazes de se sentir por Deus e pela nossa chama gêmea esse amor liberta ele é uma força transmutadora nós precisamos do perdão nos relacionamentos precisamos perdoar generosamente aos demais e perdoar a nós mesmos porque essa é a questão central do karma todos nós temos muito a perdoar e muito a ser perdoados e não estaríamos nesse planeta nesse ponto do tempo e do espaço por isso não importa se estamos casados com a nossa chama gêmea ou não ou se alguma vez nos encontramos com a nossa chama gêmea o que importa é nos darmos conta de que o casamento é sagrado e de que relacionamento entre o homem e a mulher é sagrado e que essa polaridade sempre representa o alfa e o ômega os co-criadores masculino e feminino da vida no corpo de fogo branco da divindade que os chineses representam no Tao no Tai Chi a sua união na eternidade onde quer que esteja a nossa chama gêmea mesmo que ela seja um ser cósmico precisa do nosso apoio e do nosso amor porque se estivermos numa vibração negativa poderemos prejudicar muita atividade o serviço de um mestre ascenso de um anjo ou de alguém encarnado que esteja tentando lutar pela liberdade alguém na China enfrentando a opressão ou alguém preso no hospital psiquiátrico medicado com drogas que o transformam no vegetal seja quem for a nossa chama gêmea se descuidarmos da nossa luz da nossa autodisciplina do amor pelos parentes e amigos estaremos em primeiro lugar abandonando Deus Todo-Poderoso e em segundo lugar a nossa chama gêmea e no final das contas nós é que sofreremos porque um revés para a nossa chama gêmea é sempre um revés para nós mesmos no dia em que fizermos a nossa ascensão de volta ao coração de Deus e desejarmos que a nossa chama gêmea acenda também ela poderá ainda não estar pronta para fazê-lo ela poderá ter de passar outros mil anos encarnando na terra porque nós não a suprimos com esse ímpeto essa espiritualidade luz e abnegação que poderia tê-la impulsionado a um nível mais elevado de consciência eu não estou sugerindo que nos culpemos pelas coisas que nos aconteceram ou que possam acontecer de errado na nossa vida o que peço é que consideremos quanto mais podemos fazer por nós mesmos e pelos outros para que as coisas corram bem quando dizemos ninguém é uma ilha entendemos que a nossa chama gêmea como a outra metade do todo está sofrendo as consequências as repercussões daquilo que fazemos com a nossa vida esse reconhecimento faz com que a vida seja digna de ser vivida e de ser bem vivida amar servir ao próximo e ajudar a todos a crescer é a nossa entrega antecipada de nós mesmos a esse amor perfeito que virá quando ambos estiverem prontos realmente prontos na era de aquário o ritual do casamento pode ser celebrado por outras razões que não a união de chamas gêmeas porque as leis de Deus levam em consideração e se ajustam as necessidades humanas todos nós temos necessidades humanas nesse momento temos um pergaminho no qual está escrita a lei da nossa vida que é a lei do nosso karma como co-criadores com Deus fizemos bom karma e mau karma a lei do padrão interior está escrita nessa página o nosso karma humano é como uma camada que colocamos sobre esse padrão ígno original nós vemos a camada e vislumbramos através dela aquilo que está por baixo todos sabemos como a nossa vida deveria ser como gostaríamos que ela fosse no sentido edênico da palavra então avaliamos a nossa situação percebemos que ainda estamos trabalhando arduamente mas temos esperança no coração Cristo é esperança na nossa glória em Deus e na nossa chama gêmea a esperança existe porque sabemos em níveis internos que é real sabemos de onde viemos sabemos quem somos sabemos para onde vamos através do Espírito Santo Deus nos concedeu a dádiva da chama violeta para chegarmos lá assim aproveitamos cada dia como uma oportunidade para apagar mais uma camada de forma que um dia toda essa página possa ser virada e retornemos mais uma vez ao Éden e a bem-aventurança do amor no círculo santificado da nossa unidade o peso do karma a maioria das diferentes escrituras sagradas no mundo conta alguma história sobre o homem e a mulher e sobre a queda de ambos essa história na verdade descreve a nossa descida com a nossa chama gêmea da oitava etérica o lugar da pureza prístina da consciência da era de ouro para o lugar onde estamos agora oprimidos pelo karma mundial que pesa sobre nós esse karma é um fardo de energia que não transmutada interfere no fluxo de luz antes de desimpedido e livre e vai para o coração e chakras fazendo com que esses não mais girem naquela velocidade intensa de luz ficamos literalmente presos à terra todos sabemos o significado do peso do corpo físico nós só conseguimos fazer um tanto a cada dia então o corpo físico fica exausto e temos de deixá-lo descansar para recarregá-lo essa descida portanto nos causa sofrimento o maior sofrimento de todos é estarmos privados do encontro direto com a nossa amada presença eu sou com a pessoa do Cristo nosso Cristo pessoal o instrutor encarnado e finalmente sofremos a perda da comunhão perpétua com a chama gêmea a partir daí começamos a fazer karma com outras correntes de vida e por isso acontecem as longas separações algumas vezes essa é a origem da depressão e do sentimento de insatisfação com a vida muitas vezes é claro as pessoas se iludem dizendo se a minha chama gêmea estivesse aqui tudo seria maravilhoso eu não suporto essa pessoa não temos realmente nada a ver um com o outro não nos harmonizamos não pensamos da mesma forma ou seja todos os problemas que acontecem nos relacionamentos fantasiamos a pessoa ideal imaginamos quem essa pessoa seria achamos que ela será absoluta completa e totalmente o nosso complemento e que todos os nossos sonhos e desejos vão se retornar realidade mas isso não é verdade se não conseguirmos nos entender conosco não vamos conseguir nos entender com a nossa chama gêmea e nem com nenhuma alma gêmea na verdade as chamas gêmeas desenvolvem personalidades diferentes por ficarem tanto tempo separadas elas recebem condicionamentos negativos ao passarem por experiências negativas chamas gêmeas não são necessariamente parecidas elas podem ter uma astrologia confiante lembro-me de que um astrólogo uma vez disse a Mark e a mim que nunca nos deveríamos casar porque provavelmente não conseguiríamos nos entender com a astrologia que tínhamos ele era o signo de Capricórnio e eu de Ares com a combinação do signo de terra com fogo ele dizia que a terra iria apagar o fogo ou o fogo iria queimar a terra mas eu afirmo que o amor conquista tudo trabalhar os relacionamentos cheguei à conclusão de que só havia uma maneira de fazer esse relacionamento com Mark dar certo deixar que um de nós assumisse a liderança e Mark era extremamente bem qualificado para ser o líder porque ele era o instrutor da minha alma eu compreendi muito bem quem era naquela relação e se eu tivesse alguma dúvida sobre isso Mark me lembrava rapidamente assim infelizmente eu aprendi logo essa lição e fomos muito felizes juntos me agradava muito estar no papel de discípulo de Mark ele representava um mestre para mim como ninguém mais conseguia fazer ele era a única pessoa que me levaria à quinta essência do meu ser e ao mesmo tempo a submissão a Cristo ele conhecia minha alma como ninguém sentia por mim o amor do universo estar ao seu lado era como estar envolvida por Deus ele me conhecia desde o princípio ele sabia que eu devia estar lá manifestando e ainda não estava ele sabia distinguir em mim o que era excesso de consciência humana adquirida como bagagem da vida nas muitas interações que temos com tantas pessoas situações assim Mark estava muito bem qualificado para me ajudar a despertar subitamente para a disparidade que existe entre ser divino interior que eu sou que você é e que todos nós somos e a manifestação alguma vez medíocre e vergonhosa que nós expressamos vergonha não por ser assim tão má mas por ser uma versão medíocre daquilo que o eu interior realmente é quando se tem alguém tão magistral como Mark que consegue reconectar a pessoa ao poder desse padrão original fica-se eletrizado com a certeza interior de quem realmente somos e o que deveríamos ser Mark me fez dedicar a minha vida a Cristo e me revelou o meu salvador e noivo da minha alma o nosso eu verdadeiro o nosso santo Cristo pessoal o santo Cristo pessoal da nossa chama gêmea são os magnetos que nos aproximarão da nossa chama gêmea neste mundo e no próximo parafraseando Jesus ele disse mas eu quando for levantado da terra atrairei a minha chama gêmea a mim assim temos de retornar uma vez mais a afirmação de Paulo a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus e a carne e o sangue não nos garantem uma relação harmônica com ninguém nem mesmo com a nossa chama gêmea o que vai garantir é a nossa determinação e trabalhar muito esta relação não existe nenhum relacionamento duradouro que não exige esforço temos de nos dedicar e nos dedicar muito para mantermos essa interação com os outros devemos entender então que as chamas gêmeas por terem percorrido a terra inteira e todos os tipos de encarnações e circunstâncias por condições kármicas por terem choques de personalidade quando esses são superficiais não conseguimos alcançar a cerne da questão então estamos no comando da situação e nos tornamos co-criadores com Deus portanto portanto as chamas gêmeas também criam karma entre si e em várias encarnações esse karma precisa ser equilibrado quando elas finalmente se reencontram é por isso que pode existir entre chamas gêmeas uma enorme sensação de ter sido injustiçado é isso que acontece nos casamentos kármicos em que as pessoas estão constantemente brigando e não conseguem ver nenhum propósito para elas manterem o relacionamento dizemos isso já vem assim há anos porque eles simplesmente não desistem e se separam logo descobrimos que eles estão de novo como um pombinho se recomeçando tudo outra vez isso se repete inúmeras vezes e ninguém consegue entender o que está acontecendo só os dois essas situações é claro são muito perigosas porque pode-se fazer muito karma com essas brigas no final as pessoas podem se tornar autodestrutivas que muitas vezes a melhor solução é que cada um siga seu caminho mesmo que sejam almas gêmeas e mesmo que não tenha equilibrado o karma que tem um com o outro conheço chama gêmeas que destruíram suas vidas e seus casamentos mas se elas tivessem compreendido a lei do amor o amor gera amor e se comprometido com a relação elas teriam obtido algum progresso vejo chamas gêmeas que são alcoólatras e viciadas em drogas elas destroem as suas vidas e as vidas dos seus filhos e terminam completamente desapontadas a vida chega ao fim elas elas fazem a transição e ficam profundamente sentidas sobre o impacto da alma quando percebem que falharam totalmente na sua missão de encarnar no plano físico reunir as pessoas e fazer as coisas acontecerem se preparar para a sua chama gêmea assim é necessário que estejamos preparados para encontrar a nossa chama gêmea precisamos de uma boa dose de autocontrole temos de amar o amor para respeitá-lo para mantermos a nossa paz e a nossa harmonia quando os antigos registros de brigas vierem à tona para serem resolvidos será necessário que nos agarremos ao nosso sonho que não pronunciemos as palavras duras a crítica cruel a humilhação e tudo que possa destruir a matriz do dom mais maravilhoso que a vida nos dará o amor perfeito devemos ceder não é preciso vencer todas as brigas mas precisamos preservar a integridade e a dignidade da pessoa que amamos e assim preservaremos a nossa própria o mantra de João Batista é muito apropriado para a senda de sacrifício e renúncia que é parte do casamento é necessário que ele cresça e que eu diminua temos de ter uma dedicação a algo maior do que a nossa chama gêmea e esse algo maior é Deus temos de amar primeiramente a Deus e estarmos bem seguros da nossa senda e do nosso serviço e devemos ter a certeza de que não vamos aceitar a discórdia nem a ensinação do ego humano como as suas indulgências e exigências nossas e do nosso companheiro não podemos pedir a ninguém que seja o complemento da nossa personalidade humana das nossas falhas não podemos esperar que alguém seja para nós pai e mãe irmão e irmã amante esposa ou esposa filho e filha tudo ao mesmo tempo nem achar que quando tivermos um problema essa chama gêmea ou cônjuge virá resolvê-lo cuidará de nós e tudo ficará bem se decidirmos ser inteiros em nós mesmos se deixarmos de fazer cara feia de sentir pena de nós e de estarmos sempre chamando atenção então com o magnécto da nossa integridade atrairemos a integridade na outra pessoa leia 1 Coríntios 13 com frequência e mantenha uma cópia da oração de São Francisco de Assis na cabeceira para se lembrar de que o verdadeiro amor é abnegado o livro O Profeta de Khalil Gibran refrescará sua memória sobre a bem-aventurança do amor e do matrimônio o verdadeiro amor inclui o sacrifício ele sempre a coloca o amado em primeiro lugar devo alertá-lo de que algumas pessoas sob certas circunstâncias devido a uma grande diferença de chamas gêmeas Deus arranja as coisas de forma que elas encarnem como irmão ou irmã como pai e filho ou como membros do mesmo sexo nesse caso uma relação matrimonial não seria proveitosa e provavelmente de acordo com os registros do passado prejudicaria mais do que ajudaria na evolução das suas almas não existe nada mais doloroso para o cosmo do que uma discussão entre chamas gêmeas pois é a partir da discórdia do círculo do Uno que a guerra e todo tipo de desolação se origina ela violenta o Deus pai e mãe no céu e na terra quem se lembra de ter escutado quando criança uma discussão entre pai e mãe sabe que não pode existir experiência pior esse é um golpe devastador para todos os segmentos da vida quando as pessoas que ocupam o cargo de pai e mãe expressam qualquer discórdia no fluxo desse amor divino a discórdia também é dolorosa para as almas das chamas gêmeas nos níveis interiores não queremos que isso aconteça porque sabemos como é prejudicial sabemos que nos manterá separados por muitas encarnações portanto temos de ceder não existe outra maneira todos nós temos fraquezas humanas temos problemas situações humanas que não superamos e quando pensamos no cônjuge criado segundo a imagem do cônjuge divino aquele que seria a pessoa perfeita para nós sempre imaginamos que ele deveria ser perfeito mas quando ele não é perfeito aos nossos olhos fazermos uma cena esbravejamos e ficamos furiosos fazemos exigências gritamos e choramos todas essas coisas que acontecem nos casamentos para o mundo afora porém alguém sempre espera que o outro seja mais do que é e melhor do que ele mesmo temos falhas mas queremos que os outros sejam perfeitos consequentemente fazemos exigências no casamento que são totalmente irreais é por isso que os casamentos acabam se citar é claro que uma das principais razões pelas quais as pessoas se casam consiste na gratificação sensual deixando essa de lado todas as demais situações psicológicas de tensões existentes entre as personalidades humanas criam um estigma horrendo sobre a imagem divina do Deus Pai e Mãe opondo-se a integridade sugiro que meditemos sobre o nosso eu e sobre a nossa vida tanto no sentido divino quanto humano e compreendamos que se desejamos atrair para nós aquela mulher maravilhosa o cavaleiro da armadura brilhante temos de nos tornar primeiro a nossa contraparte nos vemos transmutando esse karma com a chama violeta e através de meditação e chegando a uma resolução acerca da nossa psicologia ao procurarmos a nossa chama gêmea nosso único desejo real deve ser darmos a essa chama gêmea a dádiva do nosso amor e do nosso ser e da nossa maestria espiritual assim como das nossas realizações profissionais que buquê de flores estamos preparados para oferecer a nossa chama gêmea gostaria que meditássemos sobre isso porque esse é um dos pontos mais importantes para resolvermos a nossa psicologia depois de prepararmos uma lista numa folha de papel com tudo aquilo que somos capazes de dar devemos também listar tudo o que sabemos por fatos do passado e pela compreensão do presente que não somos capazes de dar ao outro podemos dizer por exemplo uma coisa que eu sei que não posso fazer não sei cozinhar por isso eu não posso preparar uma refeição para a minha chama gêmea sejamos homens ou mulher todos nós apreciamos de vez em quando que alguém nos prepare uma refeição por isso precisamos aprender a cozinhar façamos uma análise das coisas básicas na vida podemos cumprir horários consigo trazer alegria a um lar sou paciente com as crianças posso ser paciente com uma criança na pessoa que imagino que um dia desses estará vindo para nós observemos a forma como interagimos conosco conseguimos nos dar bem conosco e temos problemas somos muito geniosos temos altos e baixos quando analisamos a proporção entre flores que podemos oferecer e as ervas daninhas que ainda temos de arrancar do nosso jardim ou o terreno baldio onde ainda não plantamos nenhuma flor estamos dando meia volta e nos colocando na posição de quem recebe vamos supor agora que somos a outra pessoa seremos o outro nos vendo chegar pela estrada será que ele vai se interessar será que essa pessoa maravilhosa que nós estamos imaginando vai nos querer se ela for tão maravilhosa assim ela poderá ser tão maravilhosa a ponto de ser demais talvez ela nem se aperceba de nós em outras palavras temos de nos tornar maravilhosos para nós mesmos tão maravilhosos quanto a pessoa com a qual desejamos estar e temos de ser realmente de verdade não na fantasia agora a outra pessoa está vindo pela estrada talvez seja a nossa chama gêmea e nos veja nós estamos ali e ela passou direto e dizemos espere um momento você deveria parar quando chegasse onde eu estou mas ela não parou quando chegou onde você está porque não encontrou em nós nenhum magneto ou seja algo magnético não tivemos a capacidade de magnetizar a pessoa que imaginamos ser a nossa polaridade divina e por que não tivemos essa capacidade porque temos de imaginar o que essa pessoa estaria procurando sabemos como queremos que essa pessoa seja sabemos as virtudes e as qualidades que desejamos ver nela mas se não tivermos em nós essas mesmas virtudes e qualidades que estamos buscando no outro essa pessoa não nos reconhecerá seremos como dois estranhos numa sala cheia que nunca chegam a se reconhecer muitas pessoas acham que a aparência é tudo mas não é a aparência se desvanece rapidamente precisamos ter coração precisamos ter alma precisamos estar dispostos a dar também precisamos estar dispostos a demonstrar que estamos prontos para o trabalho e qual é esse trabalho é um serviço é dizermos essa pessoa aqui é o alfa ou essa pessoa aqui é o ômega eu quero ser a contrapartida dessa pessoa tenho de ser capaz de provar essa pessoa que eu posso manter o equilíbrio pela nossa missão que posso apoiá-la que posso servir ao seu lado que posso suprir a contraparte das qualidades que ela precisa não importa o que ela faça teremos de ser capazes de completá-la com algo que ela precisa em sua vida porque todas as relações se baseiam na necessidade temos de ser muito honestos no relacionamento porque talvez vejamos com bastante antecedência que não temos condições de suprir uma necessidade importante dessa pessoa ou talvez percebamos que ela não terá condições de suprir a nossa se somos nós quem consegue ver isso então será nosso karma se levarmos essa relação adiante porque o eu humano a deseja mesmo que o nosso coração mente e alma realmente saibam que não vai dar certo esse tipo de situação é de extrema importância porque todos temos uma necessidade básica de nos relacionar de forma bastante íntima com pelo menos uma pessoa na vida assim quando reconhecemos a necessidade anímica fundamental de termos na vida o amigo devemos analisar cuidadosamente do que realmente precisamos encontrar nesse amigo um amigo que não supra nossa carência que não dá nem recebe que tem uma vibração diferente da que a nossa alma necessita este não é um amigo na verdade ele é um estorvo ou um obstáculo quando temos um relacionamento desse tipo percebemos que estamos desperdiçando a nossa vida e a vida dessa pessoa só temos uns 70 anos de vida talvez um pouco mais e temos muito a fazer íntegro a sublimação é uma forma de lidarmos com a ausência e a falta de proximidade física do amigo ela significa unirmos a energia dessa carência com a força criativa e projetá-la para o futuro para uma meta futura enquanto isso enquanto procuramos alcançar essa meta futura do amor perfeito amamos toda a vida amamos as pessoas amamos profundamente muitas pessoas individualmente e pessoalmente estabelecemos bons relacionamentos e fazemos boas associações sabemos que o que estamos buscando que sabemos estar bem ali logo atrás do véu já existe no processo de obtermos a nossa maestria pessoal aprendemos a conviver com este fato dizendo vou passar pela espiral dessa experiência não vou aceitar nenhum substituto nem tampouco me desviar da minha meta é como se soubéssemos que vamos encontrar alguém em Roma e verificássemos que levaremos ainda algum tempo para chegar lá se não formos capazes de entender o que é a sublimação ou o ato de tornar etéreo se formos cheios de caprichos e exigências eu quero porque quero porque quero agora e tem de ser agora aceitaremos um padrão inferior para nossas vidas ou seja uma pessoa que não está alinhada conosco e não teremos a capacidade de atrair aquilo que realmente seja a realização do nosso encontro divino nosso plano divino nesta encarnação por isso é bom que reconheçamos a necessidade mas devemos nos lembrar de que uma necessidade também é uma falta de integridade e uma ausência de integridade nos torna incompletos quando estamos incompletos deixamos de nos focalizar no magneto divino que pode atrair para nós exatamente aquilo de que precisamos para completar a nossa integridade uma chama gêmea não está procurando alguém para cuidar ela está procurando alguém cuja integridade complemente a sua própria de forma que quando ambas estiverem reunidas no círculo completo de alfa e ômega possam ministrar as necessidades da vida aos que ainda não descobriram a lei da sua unidade portanto ao mesmo tempo em que sentimos que estamos incompletos em algum sentido que nos falta isso ou aquilo temos de sintonizar com a matriz superior da nossa integridade que já existe e que se encontra no momento a níveis interiores a integridade do nosso Cristo pessoal a integridade da nossa presença seu sou e a nossa união divina absoluta com a nossa chama gêmea precisamos afirmá-la aqui e agora precisamos ter a sensação de paz acerca da integridade do momento e isso é possível porque ela já existe em Deus nesse momento exato aqui onde estamos quando alcançamos essa paz só então temos algo a oferecer aos demais a qualquer parte da vida quando alcançamos a paz da integridade conseguimos atrair dos quatro cantos do céu mas dessa mesma integridade confirmando aquilo que sabemos que somos e aquilo que somos de verdade mesmo enquanto temos só a sensação de estarmos preenchendo a matriz enquanto temos só a sensação de que cedo ou tarde iremos saciar essa carência já podemos ir afirmando estou satisfeito estou cheio de luz com essa afirmação com essa atitude divina de ser atrairemos para nossa vida todas as pessoas as condições e circunstâncias necessárias para a realização do propósito cósmico nesse lote pode ou não estar incluída a nossa chama gêmea mas isso não terá mais importância porque nós seremos a nossa chama gêmea eu e meu pai somos um eu e a minha mãe somos um eu e a minha chama gêmea somos um somos um aqui e agora e nunca estamos sós essa declaração elimina o tempo e o espaço toda a distância e todo o maia a ilusão ela nos transmite paz e harmonia por sabermos que somos íntegros atraímos do nosso corpo causal de luz e da nossa presença eu sou todas as virtudes fatores talentos provisões abundância beleza alegria e sabedoria de que precisamos para ser quem realmente somos quando expressamos esse ser pleno as pessoas são magnetizadas até nós devido ao nosso sentimento de carência que elas têm estaremos manifestando na nossa aura o que elas precisam por isso elas vêm elas vêm para serem alimentadas elas vêm para escutar elas vêm para serem nutridas elas vêm em busca de orientação profissional elas vêm porque nós temos algo que elas não têm e o que nós temos a essa afirmação bem simples eu sou o que sou aqui e agora eu sou um nós somos um alfa e ômega são um onde sou nem o tempo nem o espaço podem separar-nos da nossa chama gêmea pois nós somos um no coração de Deus essa é a pessoa que todos buscam no mundo nesta vida a pessoa íntegra que sabe que é íntegra e que usa sua própria integridade para transmutar os desejos e as carências no plano físico os últimos vestígios do karma e todas as situações da consciência humana que ficaram para trás e que ainda precisam ser resolvidas esse é o caminho para a nossa união com a nossa chama gêmea e eu acho que essa afirmação do ser é o ponto de partida para uma felicidade eterna devemos nos lembrar de que a mera ausência da qualidade da alegria e da felicidade pode nos privar no sentido externo de muito mais do que podemos imaginar no momento em que deixamos ficar um pouco tristes com um pouco de pena de nós mesmos ou um tanto temperamentais nesse exato momento devemos nos lembrar de que podemos ter perdido a centena de contato com a nossa chama gêmea a nossa chama gêmea não merece ter de sentir os nossos humores a nossa autopiedade é a nossa autoindulgência se considerarmos que a nossa chama gêmea é a nossa contrapartida divina se tivermos um sentimento de reverência por Deus na nossa vida poderemos nos olhar e dizer talvez eu não seja digno agora mas daqui uma hora eu serei digno eu vou me modificar de modo a ficar irresistível para Deus para os anjos e para os mestres eles vão caminhar e conversar comigo eles vão gostar de mim e a minha casa a minha chama gêmea vai me procurar e vai me encontrar portanto decida quem você é decida o que tem que fazer pergunte a Deus então vá e encontre as pessoas que fazem parte da sua equipe do seu grupo kármico e preste seu serviço ao mundo vamos arregaçar as mangas e agir somente na ação encontramos Deus Deus em nós mesmos e nossa chama gêmea eu amo você eu e meu pai somos um eu e minha mãe somos um eu e minha chama gêmea somos um nós somos um aqui e agora a imagem do seu eu divino você tem o destino espiritual único uma das chaves para realizar esse destino é compreender a sua natureza divina e a sua relação com Deus para ajudá-la a compreender esse relacionamento os mestres ascensos criaram a imagem do seu eu divino que eles também chamam de árvore da vida essa imagem é um retrato de você e do seu Deus dentro de você um diagrama que inclui o passado presente e o futuro a presença do eu sou e o corpo causal a imagem do seu eu divino tem três figuras que correspondem às três pessoas da trindade e a mãe divina a figura superior corresponde ao pai e representa sua presença eu sou a presença eu sou é a presença de Deus individualidade para cada um de nós e o seu eu sou que sou individualizado o nome de Deus revelado a Moisés no monte Oreb a sua presença eu sou está envolta por sete esferas concêntricas de luz com as cores do arco-íris que compõem o corpo causal essas esferas do corpo causal são os reservatórios de tudo que é real e permanente em você elas guardam os registros dos atos virtuosos que você realizou para a glória de Deus e as bênçãos concedidas à humanidade por meio das suas muitas encarnações na terra não existem dois corpos causais idênticos porque as suas esferas brilhantes refletem a maestria espiritual única de cada alma os atributos específicos que você desenvolveu nas suas vidas anteriores determinam as qualidades e os dons com os quais você nascerá nas suas vidas seguintes essas qualidades ficam seladas no corpo causal e são acessados por meio do seu eu superior o santo cristo pessoal o seu eu superior o santo cristo pessoal está representado pela figura no meio da imagem do seu eu divino o santo cristo pessoal é o seu instrutor interno o seu guardião e melhor amigo ele é também a voz da consciência que fala dentro do seu coração e da sua alma ele determina o que é certo e o que é errado e que ensina a distingui-lo logo acima da cabeça do santo cristo pessoal está a pomba do espírito santo descendo como uma bênção de deus pai e mãe o fio de luz branca que desce da presença do eu sou passando pelo coração do santo cristo pessoal indo até a figura inferior da imagem é o cordão de cristal por meio desse cordão umbilical flui um rio uma cascada de luz de vida e da consciência de deus esse rio da vida lhe dá poder para pensar sentir racionalizar viver a vida e crescer espiritualmente a centelha divina e os quatro corpos inferiores a energia que passa através do coração de cristal vai nutrir e manter acesa a chama de deus que está abrigada na câmara secreta do seu coração essa chama é conhecida como chama trina ou centelha divina ela é literalmente uma centelha de fogo sagrado do coração do próprio deus a chama trina tem três plumas essas plumas encarnam os três atributos básicos de deus que correspondem à trindade o núcleo de fogo branco onde as três chamas emergem representa a mãe ao visualizar a chama trina dentro do coração veja a luz azul à esquerda ela encarna o poder de deus e corresponde ao pai a chama amarela está no centro encarna a sabedoria de deus e corresponde ao filho a chama rosa fica à direita encarna o amor de deus e corresponde ao espírito santo quando temos acesso ao poder sabedoria e amor ancorados na chama trina podemos realizar nossa razão de ser a figura da sua alma todos os impulsos que você já enviou por meio da sua alma desde que foi criado e o corpo mental é receptáculo das suas faculdades cognitivas quando ele está purificado pode se tornar o cálice da mente de deus o corpo de desejos também chamado de corpo emocional abriga seus desejos elevados ou não e os registros das suas emoções o corpo físico é o milagre de carne e osso que faz com que a nossa alma seja capaz de progredir no universo da matéria a figura inferior da imagem corresponde ao espírito santo pois a sua alma e seus quatro corpos inferiores estão destinados a ser o templo do espírito santo a figura inferior está envolta na chama violeta o fogo espiritual transmutador do espírito santo você pode invocar todos os dias a chama violeta para que ela purifique seus quatro corpos inferiores e consuma os pensamentos sentimentos e carmas negativos em torno da chama violeta está o tubo de luz que desce a presença o sol em resposta ao seu chamado ele é um cilindro de luz branca que mantém um corpo de força de proteção em torno de você durante as vinte e quatro horas por dia de dia e de noite enquanto mantiver a sua harmonia a mãe divina focaliza sua energia dentro de nós no fogo sagrado de Deus que se eleva como uma fonte de luz atravessando os nossos chakras chakras é uma palavra sânscrita que significa centro espiritual do corpo etérico cada chakra regula o fluxo de energia de uma parte do corpo os sete chakras principais estão localizados ao longo da coluna da base até o topo da sua cabeça o chakras da coroa o destino da alma é o potencial vivo de Deus o propósito da evolução da alma na terra é se aperfeiçoar sob a tutela do seu santo cristo pessoal e voltar para Deus por meio da união com a sua presença eu sou no ritual de ascensão a alma pode ter de passar por inúmeras encarnações antes de estar pronta para se reunir e merecedora disso o que acontece a alma entre as encarnações quando a alma conclui uma encarnação aqui na terra a presença em seu sou recolhe o cordão de cristal a chama trina retorna ao coração do santo cristo pessoal e a alma gravita para o nível de consciência mais elevado que alcançou durante todas as suas encarnações se a alma mantiver merecimento entre as encarnações ela será ensinada nos retiros ou lares espirituais dos mestres ascensos no mundo celestial lá ela estudará com anjos e mestres da sabedoria que alcançaram a maestria em suas áreas de conhecimento a ascensão é a combinação de muitas vidas de serviço prestada à vida pela alma para que a alma realize essa união final com Deus ela precisa se tornar uma com o santo cristo pessoal precisa se equilibrar pagar o débito pelo menos 51% do seu karma e precisa realizar a sua missão na terra de acordo com seu plano divino quando a sua alma ascender de volta a Deus você se tornará um mestre ascenso livre da roda do karma e do renascimento e receberá a coroa da vida eterna você pode colocar a imagem do eu divino no seu altar onde faz as suas orações e meditações como símbolo da sua realidade divina pedido de proteção ao arcanjo miguel em nome da minha presença eu sou invoco agora a vitória e a libertação da minha chama gêmea pelo poder da poderosa chama azul e da espada do arcanjo miguel legiões da luz entrem em ação agora seja onde for que a minha chama gêmea estiver liberte-na liberte-me liberte-nos para que realizemos o plano divino e alcancemos a união no nível de Cristo no nível dos nossos chakras e se for a vontade de Deus que possamos ser reunidos numa vida de serviço agradecemos e aceitamos que isso seja feita com pleno poder de acordo com a vontade de Deus amém faça-se decreto em voz alta três vezes ou mais com muita devoção pedindo o refrão depois de cada verso em seguida diga ó fraternidade branca dá-nos a luz da proteção luz de Deus que nunca falha mantê-nos na luz na luz da tua visão eu sou eu sou eu sou o grande poder de proteção eu sou eu sou eu sou protegida a cada instante eu sou eu sou eu sou a poderosa perfeição e manifestação total e constante arcanjo miguel poderoso e fiel que a tua espada azul seja o nosso do céu mantê-nos centrados na luz flane mejante armadura poderosa e brilhante sela-nos sela-nos com a tua luz da tua espada magnífico poder da graça sagrada eu sou a invencível proteção emanando dos teus raios em ação oração oração para transmutar o karma das chamas gêmeas em nome de cristo invoco abençoada a presença eu sou das nossas chamas gêmeas para selar os nossos corações como um só para a vitória da nossa missão em prol da humanidade invoco a luz do espírito santo para que consuma todo o karma negativo que limita a plena expressão da nossa identidade divina e a realização do nosso divino propósito recite esse mantra esses três decretos de chama violeta três vezes em múltiplos de três visualize a chama violeta envolvendo você e a sua chama gêmea veja purificar as suas auras e transmutar instantaneamente toda a energia negativa transmutando na luz de Deus eu sou um ser do fogo violeta eu sou a pureza que Deus deseja eu sou a chama violeta que atua em mim e é luz eu sou a chama violeta só me submeto a luz eu sou a chama violeta poder cósmico farol eu sou a chama violeta radiante como um sol eu sou a luz de Deus em ação toda hora brilhando eu sou o poder de Deus que a todos vai libertando radiante espiral de chama e violeta desce e brilha em mim agora radiante espiral de chama violeta liberta liberta nessa hora radiante chama violeta vem expandir a tua luz e brilhar radiante chama violeta vem o poder de Deus revelar radiante chama violeta vem despertar a terra e libertar resplendor da chama violeta expande brilha agora em mim resplendor da chama violeta que todos te vejam brilhar assim resplendor da chama violeta traz misericórdia agora resplendor da chama violeta transmuta o medo nesta hora fogo violeta divino amor no meu coração reluz o teu fulgor és misericórdia em manifestação mantém para sempre a nossa união luz do eu sou Cristo em mim liberta minha mente agora fogo violeta brilho sem fim minha mente envolve nessa hora Deus que me dá o pão diariamente teu fogo violeta preenche a minha mente e com a tua luz celeste radiação minha mente se torna luz em ação eu sou a mão de Deus em ação a vitória sempre conquistando minha alma pura consatisfação o caminho do meio vai trilhando tubo de luz presença do eu sou tão amada sela-me no tubo de luz da chama dos mestres ascensos em nome de Deus agora invocada que ele liberte o meu templo de toda discórdia que me é enviada a chama e a violeta invoco agora para todo desejo consumir e arder pela liberdade até no seu fogo me fundir eu sou o perdão aqui atuando dúvidas e medos expulsando com asas de cósmica vitória os homens para sempre libertando com pleno poder invoco agora o perdão a toda hora toda a vida sem exceção invoco com a graça do perdão estou livre do medo da incerteza expulso agora a miséria e a pobreza porque a abundância estou ciente dos reinos do alto é proveniente eu sou a fortuna divina em ação tesouros de luz concedendo suprindo toda a provisão abundância agora recebendo eu sou vida divina direção a luz da verdade brilha em mim concentra aqui divina perfeição para que toda discórdia tenha fim mantém sempre a minha união com a justiça do teu plano eu sou a presença da perfeição Deus vivendo no ser humano o esplendor do novo dia em mim novas vestes tece com o sol do entendimento todo o meu ser resplandece eu sou luz por dentro e por fora a luz do eu sou em tudo aflora em mim envolve liberta purifica glorifica sela cura purifica e transfigurado sou descrito estou brilhando como o filho como o sol também brilho eu sou a chama da ressurreição luz de Deus em mim irradiando em mim já não há mais escuridão meus átomos estou agora elevando eu sou a luz da presença divina vivendo eterna liberdade da vitória agora que se aproxima a chama divina da eternidade eu sou a luz da ascensão vitória flui livremente tudo bem obtive enfim agora e eternamente eu sou luz não há mais dor novas alturas alcanço o meu canto de louvor com poder divino lanço eu sou o Cristo vivente o que ama eternamente ascenso e com poder divino eu sou um sol esplandecente observações finais do livro chama gêmeas são almas que foram criadas juntas no princípio como duas metades de um todo divino decretos são orações rítmicas que invocam uma energia espiritual muito poderosa essa energia de luz quando usada com visualizações tem a qualidade especial de apagar e transmutar os nossos aspectos negativos e ampliar os positivos chakras são centros espirituais que governam um fluxo de energia e representam os diversos níveis de consciência do ser período de dois mil anos que se segue a era de peixes a era de peixes foi iniciada com o nascimento de Jesus Cristo as experiências que a alma tem fora do corpo nos retiros etéricos dos mestres ascensos são uma forma de treinamento contínuo para a alma que Deus oferece às evoluções da terra os mestres ascensos são seres espirituais iluminados que já viveram na terra realizaram uma razão de ser e ascenderam e se reuniram de volta a Deus todos nós somos na verdade manifestações de Deus encontramos Deus frente a frente em todas as manifestações da vida viver com alguém ou ter um caso são situações completamente diferentes desta podemos compartilhar o nosso karma por algum tempo e unir as nossas forças para termos uma experiência temporária que vale a pena e que seja agradável mas quando cada um segue o seu caminho voltamos a carregar nosso karma sozinhos sem haver transmutado nada do que é exigido para o verdadeiro progresso espiritual o carregar o karma juntos quanto mais ocasional for o relacionamento e menor o compromisso assumido mais fácil é sair dele quando os primeiros embates com o karma acontecem que é exigir do que é exigir Obrigado.